É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo, vai ser sequência de babo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tal, é 100% bandido